Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, dessa vez eu vim trazer uma notícia bombástica em primeira mão diretamente aqui do canal do 1 Colecionador, pra você que curte Mega Drive, essa notícia é zica Sem mais delongas, bora lá, vamos conferir Ultimate Mortal Kombat Trilogia do Mega Drive E o que que é isso cara? O que que tá acontecendo? Ninguém me avisa Vamos lá, agradecer pelo Jefferson que me mandou essa notícia em primeira mão O Alien Express está lançando, finalmente lançou o cartucho do Mortal Kombat Trilogia E tá lançando a 35 dólares, então bora lá, olha aí a diferença que custa 3 dólares e pouquinho O Mortal Kombat Ultimate e a versão trilogia 35 dólares Eu já tenho o vídeo dele aqui no canal, mostrando aqui e tudo mais E aqui tá o anúncio do cartucho, cara, emoções fortes podemos sentir aqui agora Então, vem comigo Prunch, essa notícia tá bombástica, bora lá Vou soltar o vídeo aqui na reprodução pra vocês verem aqui, ó, devagarzinho, né? Alvi, opa, eu coloquei pro lado aqui, ó Aqui, olha só a quantidade de boneco que tem nesse jogo São 57, se eu não me engano são 56 no anúncio, tá 57, né? Mas se você tiver audácia aí pode contar Tem todos os bonecos da Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Ultimate E todos eles tem combos, fatalities e golpes novos E todos eles, principalmente os personagens da Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2 que são mais lentos Esses personagens, eles ganharam velocidade de personagens de Mortal Kombat Ultimate Ou seja, tá todo mundo do mesmo nível e equilibrado Só pra vocês terem uma ideia, o Shao Kahn, ele tem 7 fatalities, né? Essa versão é uma versão muito, mas muito louca Já tem vídeo no canal do colecionador E caras, é uma notícia incrível Sensacionalmente emoções fortes podemos sentir aqui, cara Esse cartucho é a hack mais poderosa do Mega Drive É uma ROM de 12 a 13 MBs Eu não sei afirmar pra vocês, né? Qual é essa versão que tá rodando nesse cartucho aqui agora, né? Mas eu sei que existe mais de uma versão hackeada desse jogo A última versão, se eu não me engano, é a 5125, né? E depois, recentemente, saiu a 5165, se eu não me engano, né? Enfim, é uma hack extremamente poderosa, né? É um cartucho muito zika Ele tem combos, fatalities, brutalities, animalities Ele tem tudo novo, tudo adicional Tudo de todas as franquias do Mortal Kombat Ele tem fatalities que só saíram no Play 1 Resgataram, converteram pra Mega Drive Essa é uma versão simplesmente sensacional Dá pra você jogar com todos os bonecos Todos os personagens tem combo Tem esqueminha sujo Tem uns golpes estendidos e tudo mais E acabou de lançar Aqui um anúncio em português aqui Que é na outra página aqui, ó Ultimate Mortal Kombat Trilogia Com 57 personagens, né? Pessoas lutando, né? Tá traduzido, né? Funciona no Genesis, no Mega Drive No formato NTSC Não funciona em consoles Pau M, tá? Por favor, leia uma descrição Atenciosamente O vendedor tá com 100% de qualificação Lembrando que o canal do colecionador Não se responsabiliza pela compra, tá? Eu só estou simplesmente anunciando Que o AliExpress começou a vender O cartucho mais poderoso do Mega Drive A rack mais poderosa Que somente o EverDrive X7 Tem capacidade de rodar esse jogo E o Mega SD Que também foi uma das notícias que eu noticiei É, notícia que eu noticiei foi meio bichira Enfim, uma notícia que eu noticiei Há um tempinho atrás E cara, sensacional Tem até alguns comentários positivos aqui, ó A galera aqui, ó É, eu pensei que era possível É, eu pensei que era impossível ter esse cartucho Cara, durante muito tempo Muita gente achou que era impossível Né, eu já pedi pra alguns É, programadores fazerem esse cartucho Infelizmente muitos deles não conseguiram E os AliExpress, os cara lá É zica Depois desse cartucho agora Só falta a versão do É, Mortal Kombat Revelations Que tem o Quan Chi Acho que é Quan Chi que fala, né E emoções fortes, né E o Hidro, né Mas por hora Esse cartucho aqui E ele custa em torno de 35 dólares, né Isso aí convertendo pra real aí E dá uns 150 reais No dia de hoje, né Uns 140 reais Então comenta aí galera O que vocês acharam aí É, dessa notícia O cartucho mais poderoso pra Mega Drive Ele foi lançado a hack mais zica Mais top Quem conhece essa hack Pesquisa aí Ultimate Mortal Kombat Trilogia pra Mega Drive Vai sair mais vídeos De eu mostrando esse cartucho Tá E, ah Eu queria mostrar pra vocês Também pra gente encerrar o vídeo É, um cartucho, né Que saiu É, os 196 É 196 É 196 em 1 Né É um cartucho que ele não tem load É só você clicar no jogo E começar a jogar É um cartucho extremamente poderoso Né Ele tem os melhores Dos melhores jogos de Mega Drive Né Simplesmente fantástico, tá Esse aqui Tem a pronta entrega Quem quiser Eu vou deixar o link do contato Do Jeremias Jeremias aí É Um fornecedor nosso aí Ele tem esse cartucho Quem sabe futuramente O Jeremias também Consegue É É Esse cartucho aí Do Mortal Kombat Trilogia Né Mas aí fica pra outro vídeo Mas a galera que se interessar No cartucho De 196 É Jogos Né Eu vou deixar o contato De Jeremias na descrição Junto com O Pressor Tá Beleza galerinha E também tem o Ever Drive Do colecionador Perfeito Né Quem se interessar Meu contato também Tá aí abaixo Comenta aí O que você achou Finalmente os caras Os chineses acertaram Os caras do AliExpress Fez o cartucho Perfeito E o preço Sobre esse preço aí De 150 reais Tá caro Hum É a hack mais poderosa Bom Se você não tiver esse dinheiro Se você não tiver muito interessado Baixa a ROM de graça Não tem problema Ultimate Mortal Kombat Trilogia Tem de monte Eu vou deixar o site Do ROM Hack Aqui também na descrição E é só você baixar e jogar Beleza galerinha Eu vou ficando por aqui Qualquer notícia de Mega Drive Eu vou estar postando aqui no canal Né Nós vamos ao encontro do mais raro Um abraço aí pro Jefferson Que me mandou aí A notícia em primeira mão É nóis Valeu galera Uhul Me consuma Me consuma De nada Eu vou ser